Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente. Estamos aqui no final do ano, nesse interiorzão aqui do Brasil. E qual que é a ideia hoje? É a gente fazer um vídeo aqui, um off-road, um fora de estrada de leve, com a Tucson, um carro 4x2, traçando as rodas dianteiras apenas. A gente vai fazer um off-road de leve aqui, para mostrar para vocês como que é andar com um carro, um carro tração nas duas rodas, um SUV, né? Como que é andar com esse carro em estradas de terra, em estradas de chão batido. É um vídeo aí diferente para vocês, começando agora aqui no canal. Bora lá! Bom, então a gente está aqui a bordo de uma Hyundai Tucson GLS, ano 2012, motor 2.0, 143 cavalos, 1500 quilos o peso do carro. É um SUV, mas não é a versão que existiu, né? Não é a versão 4x4 V6. A gente está falando aqui de um carro 4 cilindros, né? 2.0 e tração apenas nas rodas dianteiras. Então, a gente está falando aqui de um SUV médio que proposta é mais cidade do que terra, do que estradas de terra. Mas, a gente sabe que pela altura, né? Do carro, pelo porte dele, ele encara uma trilha meio que leve aí, né? Então, a ideia hoje é isso, é a gente pegar aqui uma estrada de terra e mostrar para vocês como que funciona, como é que o carro se comporta, como funciona a questão da tração dianteira em estradas de terra. Bom, deixa eu ver um pouquinho. Então, pode ser que a gente tenha aqui estradas um pouco mais de barro, né? Que a gente vai encontrar aí pela frente e vou contando para vocês aí. Bom, pessoal. Então, agora a gente está chegando aqui no trecho de terra. Agora a gente começa, hein? Começamos com os buracos aqui, mas vamos lá. Aqui é um trecho que a terra está mole, está meio amulada e lameada, né? Aqui, bastante lama. Vou passar direto aqui. Foi bem. Passou bem. Aqui é um desnível. Tendo a velocidade aqui de 20 km por hora. Aqui tem um pouco de pedra, cascalho e terra, né? Bastante de lombas aqui, né? Subida, descida. Vamos seguir aqui na estrada. Aqui, mais um desnível. Um pouco mais de lama. Mas está indo bem. Aqui, conseguimos chegar a 40 km por hora. A estrada está um pouquinho melhor. Mais uma lomba pequena aqui. Outra lomba aqui. Vou passar com ela um pouquinho mais rápido aqui. 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 Agora uma curva aqui. Um pouquinho mais de lama. Acelerando um pouco mais, hein? Aqui a gente chegou a 60 km por hora. A estrada está boa. Está indo bem, ó. O ar-condicionado ligado. 143 cavalos aqui. Estou puxando bem. Mais uma lomba agora. Agora. Outra lomba. Mais uma aqui. Outra lomba aqui. Outra lomba. A roda chegou a sair do chão. Mais uma aqui. Outra lomba. Outra lomba. Outra lomba. Outra lomba. Sensacional. Mais uma. Muito bom. Outra lomba. Outra lomba. Outra lomba. A gente vai ver que já choveu ontem. Um pouquinho mais... Não é enlaneado. Mas já deu pra secar bem aqui. Aí na volta nós vamos pegar um pouco de lama aqui Aqui um trecho de subida E mais lombas Bom pessoal, paramos aqui Preciso ter uma noção da estrada Até que não sujou muito Um pouquinho de barro aqui Um pouquinho de barro aqui Mas é isso, bem divertido Pegou bastante lomba Agora vamos voltar Vou colocar a câmera de um outro ângulo Para vocês terem um pouquinho mais da noção De como é a estrada E a gente volta E aí eu faço as minhas considerações finais para vocês De como foi esse mini fora de estrada Esse mini off-road E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva, dá uma força pra gente aí E deixa seu comentário também Dá essa força pra gente Ajuda a gente aí, a gente tá começando o canal agora Beleza? Grande abraço e até a próxima